Para a exposição da Biblioteca Nacional, eu tive que escrever uma exposição. A exposição é esta, já está, a Biblioteca Nacional neste momento tem uns cubos, cubos enormes à entrada, dois cubos e o Bocage já lá está. Então, o Bocage, a exposição intitula-se Da Inquietude à Transgressão, a ex-Bocage, e pediram para assinar um pequeno texto, tentando resumir em 12, 15 linhas aquilo que o Bocage foi, não é? Sabendo que fui necessariamente redutor, porque um homem dos A.I.s de Bocage não se pode reduzir a 12 linhas, mas de qualquer forma vou ler-vos aquilo que li e servirá como um introito, digamos que é esta conversa que vamos ter. Como moram-se a partir de 2015, os 250 anos do nascimento de Bocage, um paradigma literário e cívico da cultura portuguesa. Aqui é importante, por um lado, separar a parte literária e, do outro lado, uma pessoa que foi tão importante, paradigma cívico, isto chamei aqui, porque foi uma figura tão importante para, inclusivamente, a história das mentalidades portuguesas. A sua poesia multifacetada, aqui a palavra multifacetada é importante, já que cultivou com talento todos os géneros poéticos da época, não foi uma pessoa que se tenha singido ao soneto, ele é conhecidíssimo pelo soneto e, neste género poético, pode perfeitamente ombriar com Camões, e é muito superior a Fernando Pessoa, refiro-me exclusivamente ao soneto, mas ele escreveu praticamente todos os géneros poéticos da época, a décima, o hipicédio, a canção, a cantiga, o idilio, enfim, cerca de 12 géneros poéticos foram aqueles que ele cultivou e daí lhe chamar um poeta multifacetado. Caracteriza-se pela sua autenticidade, foge imenso daquilo que se convém, convenceu-me chamar, digamos, o classicismo ou o neoclassicismo, para ser mais rigoroso, a literatura, que ele também cultivou, mas aproxima-se daquilo que veio a ser o romantismo, quando introduzido em Portugal por Alexandre Colano e Almeida Gaete. Caracteriza-se pela autenticidade, pela singularidade, que é de facto uma voz singular, uma voz única, quase inimitável, e pelo universalismo, estando omnipresentes na sua obra, o lirismo, a intervenção social, o erotismo e a sábia. De facto, são estas quatro vertentes que caracterizam Bocais. Não são apenas estas, mas de facto são aquelas que melhor o caracterizam. Acresce, por outro lado, que Bocais fez impressões pela arte cénica, cá está o teatro, que nós iremos ver amanhã a 8, e traduziu com rigor e criatividade os clássicos greco-latinos. Bom, nesta altura há as pessoas todas, todas, vamos lá a ver, as pessoas da pobreza e as pessoas da burguesia, é preciso ter sempre o máximo de cuidado, ouvem-se aí barbaridades quando se fala, quando muita gente a falar de Bocais, e as suas interpretações de Bocais é como se ele vivesse em 2015. Bocais, e não é por acaso, estamos a comemorar os 250 anos do nascimento do Bocais. Viveu numa sociedade, numa sociedade unilateral, numa sociedade erigida em função da nobreza, a nobreza é essa que tinha todos os privilégios, inclusivamente a nobreza não podia ser julgada sequer para um tribunal normal, portanto já estão a ver o que é que é. E Bocais vive, digamos que os seus 40 anos, vive pertencendo a uma sociedade que nada tem que é que a nobreza, e que pelo contrário, pelo contrário que era rival da nobreza. Ou seja, nesta altura o poder político, Marx explica isso bem, o poder político era exercido por a nobreza, mas o poder económico, na sua grande maioria, já era exercido pela poesia. E é esta contradição que vai, ao fim e ao cabo, acabar de desencadear a derrocada daquilo que se chama, normalmente, o Antigo Regime, e vai também ter, de alguma forma, o seu corrompário na Revolução Francesa. Bocais, sendo da burguesia, uma classe que acreditava na meritocracia, que acreditava no trabalho real, tinha certamente uma crítica bem acerada relativamente à nobreza. A nobreza, nesta altura, tinha como papel exclusivo, para além de se meter com as mulheres todas, impunemente, toda a gente já ouviu falar no direito de pernada, por exemplo, mas a nobreza tinha como objetivo e como função exclusiva, portanto, governar. Por exemplo, ser médico não era bem exatamente isso que a nobreza queria ser, aliás, não há médicos nobres, ser jurista também não, isso eram tudo profissões, portanto, da burguesia. Aliás, o irmão do Pecais, por exemplo, é jurista. Mas, e são estes juristas que depois vêm a desencadear a Revolução de 20 de Agosto de 1820, mais conhecida, portanto, pela Revolução Liberal. E são mesmo estes, estas pessoas que vêm a governar a partir do liberalismo e vêm a ser os juristas que durante cerca de dois anos governaram o país. Mas eu ainda agora esqueci de uma coisa, dizer-vos também, havia uma outra informação, deixei-me voltar um pouco atrás, para vos dizer que, portanto, isto vai ser um ano, de Pecais, vai ser um ano bastante fértil, no domínio das publicações, já há três livros publicados e estamos ainda com cerca de dois meses de comemorações. E o primeiro que saiu foi este, que está aqui, foi uma antologia que eu preparei para a secção de invisuais da Biblioteca Nacional e que saiu em Braga já, Pecais. São as fábulas de Pecais, publicadas em Braga. Já estou a preparar uma antologia mais ampla também, que será passada a Braille em breve. E depois saiu também este livro, que é um livro que começou por ser um catálogo, um catálogo desdobrável de uma exposição, mas entretanto depois apareceram aqui mais umas ideias, e o livro transformou-se, e o desdobrável transformou-se num livro que se chama, já nem fiz isto, mas já não fui, o Pecais e o livro na época do iluminismo, exatamente. E depois saiu este aqui em Setúbal, no dia 15 de setembro, e aproveito para os convidar porque vai sair na sede da Imprensa Nacional, eles fizeram questão de fazer lá um lançamento na sede, no dia 24 de setembro. Isto aqui é já uma biografia, porque tem as fases, as etapas todas de Pecais, é já uma biografia. É uma biografia ilustrada, com bastante texto também, mas digamos que a iconografia ficou quase toda levantada. Eu digo quase toda porque houve vários artistas plásticos. que não deram autorização, ou que exigiam direitos de autor, e alguns que fazem bastante falta aqui neste livro, como lembrar do Júlio Pumar, do Artur Boal, do Sá Medeira, do grande artista plástico de Setúbal, de Setúbal, de Lima Freitas, enfim, e tantos outros. Foi pena. Mas sem autorização... . . . . . . .